Olá! Topa arrumar a casa comigo? E eu não tô falando de uma arrumação comum, aquela organização do dia a dia. Eu tô falando arrumar o caos. Hoje é dia que Virginiana vai sofrer no vídeo. Bom gente, eu sou a Renones, pra quem não me conhece, uma apaixonada por dar dicas, trazer a ferramenta minimalismo aqui pra vocês, viagens e experiências. E hoje eu tô aqui pra um vídeo diferentão. Porque eu resolvi arrumar minha casa com vocês. A ideia é a seguinte, hoje é dia de gravação, é o dia que eu gravo pra vocês, porém, a minha casa está o caos. Por quê? Ponto um, tá chegando o casamento, semana que vem eu vou casar, e aí tem coisa chegando aqui, enfim, e desculpa, né? Eu falo aqui, desculpa número dois. Nós chegamos de viagem, eu preciso desmontar a mala e tal. E aí o que acontece? Como eu tenho que gravar vídeo pra vocês hoje e arrumar, eu falei, que tal unir os dois? Bom, e é claro que durante esse vídeo eu vou dar várias dicas, porque eu não me aguento, né, gente? Eu sou essa pessoa que está aqui porque ama compartilhar de tudo, ama compartilhar dicas e amo estar com vocês. Bora lá? E o look do dia, né, pra esse dia de trabalho com organização da casa? Escolhi essa blusinha branca que ela é bem confortável. Hoje tá aquele dia nem frio nem calor, então dá pra colocar uma gola alta. Essa blusinha, gente, é da Zara, e eu passei um pouco de raiva com ela, porque ela fez tipo uma mancha aqui no meio, parece que o tecido desgastou, sabe? Então, talvez não dê pra ver no vídeo, mas de perto ela ficou meio esquisita. Então eu tô usando ela mais em casa ou quando eu vou trabalhar online, porque realmente ela, quando você olha de perto, ela tá bem esquisita. Coloquei a calça de moletom branca, e aí meia, e eu coloquei um chinelo, que tá meio friozinho, pra não ficar pisando no chão. Bom, bora fazer uma trança no cabelo, né, que cabelão solto, eu não consigo. Vou falar que em casa, trabalhando, eu passo a maioria do tempo de trança. Eu gosto, gente, sempre de me arrumar, mesmo pra ficar em casa, por quê? Como eu trabalho com internet, vira e mexe eu tô fazendo story, vira e mexe eu tô atendendo alguém, então eu tenho esse costume. Até porque também, gente, isso também pra mim tem a ver com autoestima. Eu penso que já que eu me arrumaria pra trabalhar fora, eu me arrumo pra trabalhar dentro, concorda? Bem-vindas ao meu quarto. Cara, isso é intimidade, hein? Eu tô mostrando o meu quarto todo bagunçado. Bom, a primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu acordo é arrumar o quarto. Eu gosto dessa energia, dessa vibe do quarto organizado. Não consigo ficar com a cama desarrumada. E aí é o seguinte, na verdade, nós estamos em obra nesse quarto. Temos a cabeceira nova que chegou, é da West Wing, ela chegou com um problema, eles trocaram. Gostaram da cor? Tô apaixonada por ela. A gente vai trocar agora a luminária, tá vendo? É um dos próximos objetivos aí depois que a gente pagar o casamento. Colocamos a cortina, né? Ai, eu amo cortina, acho que dá uma vibe super gostosa. Ah, o microfone tá aqui porque tá dando uma ajuda aí de vez em quando, não é que ele fica aqui, não. Gente, agora que eu vi coisa feia, olha só. A cama tá sem a saia que a gente tirou pra lavar, mas aqui vai uma saia super bonita, tá? Cois de lençol. Vocês têm alguma preferência? Eu sou muito apaixonada por lençol, por jogo de lençol branco. Não sou a melhor pessoa arrumando cama, não. Uma próxima coisa que eu quero comprar são almofadas maiores pra colocar atrás do travesseiro, pra assistir uma TV. Eu acho que a cama fica tão bonita, sabe? Quero comprar um par, eu vi com uma capa de lino. Nossa, fica muito aquela cordoninha natural. Fica muito legal. E eu adoro. Outra coisa que eu quero fazer depois, colocar talvez um quadro aqui. O que vocês acham? Nós reformamos, pintamos, tá ficando mais gostosinho, mais a nossa cara. Então, ó, visualmente, nosso quarto é bem básico, eu falei das telas ali. Aqui, esse lado é o meu da cama, então, livros, né? Adoro. Tá do lado de cá, carregador dele ali. Ali a gente tem um ventilador escondido, que no verão, às vezes, a gente usa. Não temos ar-condicionado. E aqui é o banheiro que o Tata usa. Nós separamos os dois banheiros. Aliás, vou perguntar, vocês querem ver o que tem dentro do armário, dentro das gavetas? Se vocês são curiosas desse tipo, porque eu sou. Então, se você é esse tipo de pessoa que tem curiosidade por gaveta, aqui a gente tem um móvel, ó. Tem esse negócio da Fon, que é super legal pra trabalhar na cama. Tem várias dicas pra dar. Se você gosta disso, comenta aqui, porque se eu fizer tudo isso nesse vídeo, vai ficar muito comprido, né? Então, agora, vamos pra sala. E é nesse momento que eu vou promover uma auto-exposição, porque, gente, tem hora que eu olho pra casa assim, eu falo, cara, como eu consegui deixar nesse nível de bagunça? Quer dizer, a casa que, em regra, é minimalista, hoje, de minimalista não tem nada. Mas a gente vai deixar arrumada. O lado bom é esse, né, gente? Quando a gente se propõe a ter uma casa minimalista, ela pode estar o caos como tá agora. Mas você vai ver como a gente arruma rápido. Vem. Ah, e pra quem é das antigas por aqui, ó. Gente, isso daqui é sofá novo. Ganhei da minha mãe, de 40 anos, de casamento. Ela nos deu esse sofá. O nosso sofá tava velhinho, tava bem derrubado. Isso daqui vai pro quarto, que é coisa que é guardada lá, dentro do quarto. Tá aqui. Super pacote de Doritos, que veio na viagem e a gente não comeu. Ai, deixa eu mostrar aqui demais. O nosso também fazia isso anterior, mas ele não era tão confortável. Nossa, pra assistir TV agora, gente, é outro sofá. Ele tem isso aqui também, não vem pra cá, pra ficar mais retinho. Ou... Deita, um montão. Ai, é muito bom. Tô apaixonada por esse sofá. Aprovado? Nossa, é muito gostoso. Uma das coisas que eu tenho de enfeite em casa, vela. Não tenho muitas, não. Mas, gente, eu amo. E o cheiro da minha casa é esse white jasmin. Ah, que me faz tão bem. É um dos itens que transforma a minha casa. Olha essas malas no meio da sala. A mala do Tatá, a minha. E a minha mala branca, que é a minha mala de escritório. Então, essa mala tem tudo que eu uso pra trabalhar e tal. E tá aí, vamos arrumar. Mas antes, vamos começar na sacada? Que, nossa, tá me incomodando ver essa sacada assim. Aqui nós pegamos emprestada a escada da mãe do Tatá pra limpar algumas coisas mais altas. Semana passada a gente fez uma bela limpeza nos maleiros. Que eu faço aquela inversão de roupa que eu falo pra vocês. E aí a minha escada é baixinha de limpeza. Então a gente pegou essa daqui emprestada. Vou pôr pra cá porque a gente não precisa ficar vendo, né? Vou devolver amanhã. Gente, um dos melhores investimentos que eu fiz nessa casa, sem a menor dúvida, foi fechar a sacada. Eu fiz com a Top Glass. Faço propaganda na maior felicidade que eles são demais. Gente, o silêncio, a limpeza. Ó, eu tô andando de meia branca no chão e o chão tá limpo. É muito bom. Faz uma semana que a gente limpou a casa. Juro, pra quem mora em apartamento precisa fechar a sacada. É um investimento real que vale a pena. Esse é um outro sonho que eu tenho também, gente, que é colocar esse armário. A gente pintou e tal, mas eu ainda quero fazer um armário aqui pra fora com uma sapateira daquelas de porta de correr, bem bonito, sabe? Outra coisa que eu quero muito ter em casa, quando nós montarmos esse tal armário, eu quero criar um armário inteiro, tipo aqueles de rodo, pra já pegar esse daqui e já guardar do jeito que ele tá aqui. Não dá pra ficar desmontando, eu uso praticamente todo dia. Quero fazer esse armário aqui um dia. Aqui é a nossa sala de jantar. Sala de jantar, né? A gente entra aqui e a mesa que a gente já vai deixando as coisas, ainda mais nesses dias corridos. Pegar um saco de lixo pra tirar os reciclados, porque o correio chegou, tem bastante recebido, encomenda, então já vou tirando os papéis pra levar pra reciclagem. Aqui a gente separa tudo pra reciclagem. Vamos arrumar, né? Uma lâmpada queimada, preciso trocar. Tem hora que eu falo como que eu consegui experimentar um vestido que veio parar na sala, né? Esse fato de ficar muito tempo sozinha em casa, a gente vai fazendo umas coisas que eu falo como? Como esse vestido veio parar aqui? Esse final de semana a gente vai experimentar os vinhos do casamento. Então aqui a gente trouxe da loja de um amigo, provavelmente vai ser esse rótulo aqui, ó. Cavia Antiga, Blanc de Blanc. Ele falou pra gente escolher ou o Casaperine ou esse. Então são esses dois que vão pra casa da minha mãe pro final de semana pra gente experimentar lá. Acabei de achar mais dois pacotes de amendoim, esse vai pro armário. E esse aqui, ele falou que é um dos melhores alfajores da vida bardeira. Tinha quatro lá ainda. Eu comprei pra levar pra minha mãe de presente. Minha mãe ama alfajor. Mamãe merece, né? Nossa, ontem eu comi esse Milka. Lá na casa do importado que eu falei que eu fui, eu sou apaixonada por aquele Kinder. Sabe aquele Kinder que são vários Kinderzinhos? Um compridinho? Gente, eu descobri o Milka lá ontem. Isso aqui é surreal. Comi todos à noite ainda. Ó, essa gaveta. A gaveta, tá vendo? Do meu tablet, impressora, baralho, fio que fica aqui na sala. Então, eu gosto de ter isso sempre arrumadinho. Esse armário a gente precisa arrumar. Ele tá com a porta acho que meio pesada, ficou meio torta. E esse aqui é o baú do perigo, né? Porque é o seguinte, a gente chega da rua, a porta tá ali, a tendência é jogar as coisas aqui. Então, tá, tá, joga chave, óculos, vai colocando. Então, eu tô sempre de olho pra não deixar acumular. Nota fiscal, que vai ter que guardar. Ó, juntou um monte de papel que eu nem sabia do que que era, ó. Então, sempre tá de olho pra não acumular. Meus recebidos da blogaira dessa semana. Olha só. Aqui, a Natura mandou através do Shopping São Caetano, Parque Shopping São Caetano, é por conta do Dia das Mães. Aqui, Juliana Flores que tá inaugurando aqui. Vite, veio uma rosa, espumante, era numa caixa, mas ela desfez a hora que eu abri. Gente, eu vou mostrar pra vocês essa coisa mais linda que chegou primeiríssima a mão. Eu tô chocada com a beleza disso. Isso daqui é de uma amiga minha, da Nathalie. São rosas preservadas e ela dura simplesmente um ano. Então, você tem flores naturais super preservadas, não precisa ficar comprando e jogando fora, gerando mais lixo, né? E assim, maravilhoso. maravilhosas por mais de um ano se cuidar direitinho. Eu vou deixar aqui o nome e ainda, ela mandou descontinho, virou jabá já no vídeo, né? Porque ela mandou de presente com desconto, ó, vou deixar aqui. Renunes 20, tem 20% de desconto e tem vários tipos de arranjo, tem uns menores, tem os maiores e aí eu vou gravar o publi pro Instagram daqui a pouco. Então, vamos terminar de arrumar aqui que eu preciso gravar. Vocês ainda vão arrumar comigo o meu escritório closet, né? Que ali sim, vocês vão ver o caos que tá. Aqui tá melhorando. Terminei agora de gravar os publis, tudo que tinha que gravar hoje. Ai, que delícia dar um alívio, né? Tão bom. Graças a Deus tinha bastante coisa. Agora eu vou encarar essa sala. Vamos desfazer essas malas? O bom é que o Tatá chegou, então cada um vai desfazer a sua. Essa mesinha, gente, é uma mesinha de apoio que vai pra lá e pra cá quando eu tô gravando. E como eu falei, a branquinha vai continuar montada porque ela é meu escritório. dentro dela tem cabo, tem tripé, aqui tem uns cabos, bastante coisa de trabalho, até vou preencher pra amanhã. Então ela segue arrumadinha porque amanhã eu vou trabalhar fora. E hoje nós teremos jantar fora pra levar os convites do casamento pra um casal de primos. E uma das coisas mais gostosas de casar é isso, né? Estar com amigos, com parentes, rever todo mundo. Ai, é muito bom, né? E a minha tá bem fácil porque eu já deixo meio que tudo separado. Essas daqui são meias e roupas de treino que estão limpas. Gente, essas gavetinhas pra mala são tudo de bom. E as roupas que vão pra lavar estão aqui. Ó, o que eu não usei eu deixei separadinho. O que eu usei uma vez não tá super sujo tá aqui. E o saco de roupa suja, biquíni que eu usei e tal já foi pra lavanderia porque assim que eu cheguei eu lavei essas peças molhadas. Agora eu vou deixá-la ali fora pra tomar um solzinho amanhã de manhã e depois já vai pro armário guardadinha vazia. Não, e olha o que é o conforto de entrar numa casa aconchegante. Lixo que tá aqui vamos descer agora é lixo reciclável. Aquela caixa que vai pra minha mãe no domingo. Ai, as flores já estão posicionadas olha que linda. Lâmpada que eu preciso trocar. Ai, aqui a sala arrumadinha não é gostoso? E agora chegou a hora de arrumar o meu lugar favorito da casa que é o X Realiza que é onde eu trabalho o meu escritório a sede do Realiza e é claro que é o lugar que fica mais bagunçado, né? Por quê? Aqui a gente grava aqui a gente dá aula aqui chegam as coisas aqui é uma loucura. Bom, eu quero começar essa organização falando pra vocês que esse escritório e o meu trabalho atual constituem a prova viva de o que a gente pede e Deus dá. Eu lembro há dois anos atrás quando eu trabalhava na loja quando a gente entrou numa fase de caos gente, como era difícil eu chorava todo dia nossa, era uma situação tava um clima péssimo eu tava tão infeliz mas ao mesmo tempo eu não imaginava como que eu ia montar um escritório eu não me via, sabe? Era muito doido. Eis que aconteceu toda aquela fase que a gente ficou em casa e aí eu desenvolvi essa coisa de trabalhar em casa que era muito distante da minha realidade e como eu sou grata por esse lugar juro até bagunçada assim eu amo então vamos arrumar que é muito bom arrumar o que a gente ama sobre o horror que está nessa mesa bom, câmera que eu uso todo dia pra gravar e esse ring light gente, aquele ring light com espelho que é tudo de bom só não dá pra gravar pro YouTube porque o celular não fica assim ele fica só de pé mas gente aquilo ali é tudo de bom não, juro isso daqui é uma coisa que me irrita muito mas não tem o que fazer eu tinha que ter feito uma canaleta alguma coisa pra passar por baixo pra não ver tanto fio ainda mais que eu tiro isso muito pra gravar na sala em outros lugares então eu convivo com o caos caixinha essa caixinha é do meu presente de 40 anos adoro receber presente com caixa de qualidade que essas caixas são tão úteis os lacinhos toda a papelaria até a sacola do meu presente já coloquei aqui carregadores e fios então quando tiver carregador e fio coloca aqui que eu já aguardo no armário assim adoro usar sacola boa pra isso pra deixar tudo organizado deixa eu apresentar pra vocês a minha gambiarra olha só isso daqui é aquilo lá de organizar fio então eu coloco o fio do mouse e deixo só o necessário nossa olha a paz olha o alívio ai que susto ai que susto alguém apareceu aqui na porta falando do nada gente que susto e dá 10 minutos que a gente vai chegamos nesse móvel que é o meu amor quando eu fiz esse móvel deve ter uns 3 anos já tinha um canal o que eu recebi de crítica falavam que era um absurdo fazer móvel branco fazer móvel com as coisas aparecendo e olha só foi a melhor coisa que eu fiz porque olha só aqui eu faço gestão à vista então eu tô naquela fase de usar creamy lembram de mostrar pra vocês minha pele como tá livros eu tô fazendo uma matéria sobre chanel tô estudando tá aqui velhinha minha caixa de cremes no dia a dia então óleo limpador de tela tá vendo tudo que eu uso no dia a dia assim de creminho ó pra não queimar o cabelo quando eu seco tudo isso tá aqui eu coloco nessa caixa pra não estragar a madeira né agenda caderno de reunião então tudo que eu preciso tá em gestão à vista gente eu amo e aí quando eu vou gravar pra vocês eu faço aquela troca ponho uma coisa ponho outra então assim sou apaixonada por esse móvel e eu acho branco super fácil de limpar aqui praticamente não suja tá sempre fechado e eu prefiro branquinho porque eu vejo onde tá sujeiro e aí consigo deixar limpíssimo e agora eu quero mostrar pra vocês o último investimento que eu fiz gente eu comprei essas divisórias de gaveta custaram trinta e poucos reais olha que arrumadinho ficou minhas bijus lembra que eu falei da gestão à vista agora eu já vejo aqui fica muito mais fácil de usar olha que orgulho é outro ambiente né tudo que eu preciso tá na mão amanhã é um dia de trabalho intenso tá tudo organizado arrumei rapidinho e agora eu vou me arrumar pra sair já vou aproveitar um pouco dessa roupa já passei um pozinho já me arrumei um pouco pra vocês bora acelerar prontíssima look aprovado só troquei a calça vou colocar um tênis branco que tá lá fora e bora pro jantar e agora eu quero saber gostou desse vídeo de organização dá até um alívio quando a gente vê a casa organizada como eu falei o mais importante é ter um lugar pra cada coisa isso dá um baita alívio e amanhã vai ser o dia de faxinão você quer ver faxina aqui de casa comenta aqui qual o próximo vídeo vida real você gostaria que eu fizesse um beijo até a próxima tchau tchau tchau